Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Eu tenho 36 anos, sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Flexível e faz muito tempo que eu não começo um vídeo assim, né? E bom, hoje eu vou mostrar como eu tô um mês por aí, depois do momento sério, da minha lesão no ombro, né? Do último vídeo. E bom, é mais ou menos assim que eu tô, sem contrair nada, sem fazer pose. Diferente lado e costas, vocês conseguem ver um pouco da diferença. Não deu muita, obviamente, né? A maior diferença, na verdade, é o bronzeado. Mas, como eu tô me sentindo, é outra parada, velho. Tô conseguindo voltar a treinar direito e tô feliz de estar na academia novamente, sabe? Tá quase 100% curado o ombro, ainda sinto alguma coisa, mas me permitiu voltar a ter ganhos, ter ganhos de força. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, eu vou mostrar o treino comparando, né? Mas, cara, tô tranquilo, tô feliz. E é isso aí. Na questão do treino, nada mudou. É alongamento, aquecimento, mobilidade. Todo início do treino, coisa que eu negligenciava antes, isso tá fazendo toda a diferença, tá? Cada treino, os alongamentos, né? E a mobilidade dói menos. Eu sinto menos, eu sinto tudo mais encaixado. E esses exercícios pra manguito, né? Estão, pô, fazendo toda a diferença. Coisa que eu não fazia mesmo, tá? Posterior de ombro, pegar esse movimento, né? Esse alongamento é um dos que mais eu evoluí, digamos assim. Eu sentia muita dor quando fazia ele, mas eu ia além, sabe? Tipo, ah, vou tentar mesmo doendo. E, cara, melhorou demais. Esse alongamento com o bastão em específico melhorou muito, tá? Principalmente no exercício que eu mais tinha dificuldade com esse movimento aí, era o agachamento, cara. Segurar a barra no lugar correto doía muito o meu ombro, tá? E agora, zero. Eu continuei com mais alguns exercícios aí pra soltar o ombro mesmo. Jogar um pouco de lubrificação aí nas articulações. Esse ainda eu sinto uma boa diferença nos dois, tá? Nesse movimento aí de com o braço pra cima, né? E tentar jogar ele pra trás, assim, eu ainda sinto bastante dor no direito. Bem diferente do esquerdo, sabe? E bora pro supino, aquecimento ali, só com a barra pra pegar o movimento, com quase nada de peso, quer dizer, é nada de peso mesmo, né? Estão fazendo aí pra pegar o movimento, pra acostumar o cérebro, acostumar todo o corpo. Colocar vintinho de cada lado pra sentir um pouquinho de peso. E aqui no ápice da minha lesão eu já sentia, cara. Só de encaixar o peso ali, de segurar ele, já sentia aí com 20 quilos de cada lado. E, cara, zero agora, tá? Movimento encaixado, excelente, muito bom de fazer, assim, e, pô, é outra vida, assim, empolga, sabe? Agora 30 de cada lado, então 60, 80 quilos no total, né? E vocês podem notar aí como a barra sobe mais rápido agora, né? No da direita ali. E antes já sentia uma resistência ali, principalmente uma insegurança no braço direito, né? Eu até fiz bem menos repetições. Então já aumentei o peso aí de uma vez pra 40 de cada lado, pra sentir como é que eu tava. Lá na primeira semana, né? Pô, já senti pesado. Aí, senti mais peso, obviamente, mas muito mais encaixado, sabe? Então, zero risco de lesão, zero fisgada no ombro. E, pô, excelente, consegui fazer aí. Senti a resistência que eu precisava. Consegui colocar mais peso logo em seguida, inclusive. Eu coloquei mais 5 quilos de cada lado. Então deu 90, 100 quilos aí. E eu sei que ainda tem que melhorar um pouco da forma ali, principalmente não tirar a bunda do banco, né? Mas o que eu tava tentando encaixar ali era aumentar um pouco a carga e não sentia absolutamente nada no ombro, de dor, né? De desconforto. O que eu senti foi simplesmente a tensão mesmo, tensão mecânica. E eu não conseguia subir porque tava pesado, sabe? Porque tava, enfim, acontecendo o que deveria acontecer e não dor. Antes eu falhava por dor. E eu já ergui mais peso do que isso. Vocês lembram aqui, segue o canal, tá ligado? Meu ápice já foi fazer com 60 de cada lado, né? Quem sabe um dia eu volto. E eu tô feliz de poder aumentar a carga, sabe? No último treino, eu acho que eu não cheguei a 40, tá? No primeiro dia, no primeiro... No outro vídeo lá. Acabei não colocando. O brother veio aí ajudar. Eu ia conseguir, de boa até conseguir, na verdade. Só que ele botou a mão e eu já pensei, ah, esquece-se. E aí, no supino inclinado, eu terminei o treino na última vez com 35 de cada lado. Agora já comecei com 40 de cada lado. Zero dor, tá? E aí eu sempre ajudo com a mão esquerda, né? A parte da direita, que ainda... Pra sair ainda é um pouco mais difícil. E, cara, realizo o movimento ali e tá funcionando super bem, sabe? Então, tô muito feliz, consegui evoluir bastante nesse exercício especificamente. Questão de carga, né? 45 de cada lado nessa série. Se não me engano, eu vou aumentar logo em seguida. Mas... E a careta é sempre aí, né? E tô evoluindo, sabe? Isso que... É isso que empolga, assim. Você conseguir botar mais carga de novo na parada sem sentir dor. Aí eu vou... Ó, o meu top 7 ali foi com 35 de cada lado. 30 de cada lado, ó. 10 repetições. 30. Acho que era uma plaquinha de 15, 10, enfim. E aí... Estamos aí, ó. Ah, não é? É isso aí. 35 e ali 47. Então foi uma baita evolução, tá? Nesse exercício especificamente. E eu acabei até fazendo, se eu não me engano, mais repetições. Aí foram as repetições parciais. E consegui grindar a última ali. E foi, cara. E esse exercício aí, o mergulho, que eu tive que substituir por causa da dor, eu resolvi fazer só pra ver como é que eu tava. E eu não senti dor, cara. Quase nada de dor. Eu não fui além nesse aí, porque eu queria testar o supermodeclinado, né? Que foi a minha substituição. Mas eu fiquei feliz que eu consegui fazer novamente esse exercício sem sentir dor. Só realmente... Falhou porque tem que falhar, saca? Eu senti falhar porque falhou. Não porque doeu. Na outra semana, no outro treino, eu sentia que doía muito. E aí, declinado, também. O meu top 7 aí foi 40. A série com mais peso foi com 40. E agora, 45, a primeira. Então, pô. Tô muito feliz, assim, cara. É muito... É muito louco, né? É um mês só de diferença. E já deu esse resultado aí. Sabe? Isso que é bom. Isso se chama memória muscular, cara. Memória muscular é excelente. E esse exercício aí, vocês podem ver aí que na esquerda eu tava extremamente torto, né? Subindo muito mais o lado esquerdo que o direito. E agora tá praticamente parelho ali o exercício. Consegui fazer com muito mais controle. E, cara, tô... Fiquei de cara mesmo que um meizinho, sabe? Fazendo o que tem que ser feito sem pestanejar, sem ficar pensando... E exercícios que me ajudaram bastante a emparelhar os braços foram esses aí, milaterais. Então, aí, ó, no lado esquerdo na primeira semana, principalmente, eu evolui bastante. Eu tava sentindo muita dor com 25 quilos no braço direito, né? E aí, ó, eu fazia com mais peso no braço esquerdo. Porque eu queria manter a falha, né? E isso deu muito certo. Porque no esquerdo não evolui quase nada. E no direito ele foi acompanhando, foi chegando perto. E agora tá com 45 no braço direito ali nessa primeira série ou segunda. Eu não lembro qual que é a série da gravação. Mas tá praticamente parelho, assim, os dois, sabe? Ainda no braço esquerdo tá mais encaixado. Eu sinto que eu tô mais forte, mais seguro, mais encaixado mesmo. Mas do que era, melhorou demais, tá? Então, tô muito feliz com isso. E esse tipo de exercício ajudou bastante. Segui o treino que o Jaime passou. E foi isso, cara. E fui evoluindo. Anotando carga, aumentando. E fazendo o que tinha que ser feito. E mais exercícios unilaterais. E esse também. Deu pra evoluir bastante e emparelhar os dois braços, né? E, cara, muito feliz, assim, de poder treinar encaixado de novo, sabe? Sentir que tu tá treinando e... Não sei nem explicar, velho. Sem a dor. Você sente encaixar a parada. Sente que é o músculo que tá fazendo o que tem que ser feito. O movimento correto. E você sente ele falhar porque falhou. Porque tu não tem mais força naquele músculo, tá ligado? E não porque tá doendo na articulação. Porque tem alguma coisa que tu não sente que não tá legal. Então, pô, tô feliz demais. Então, você que tá lesionado, onde quer que seja, pega leve, faz o que o fisioterapeuta ou o treinador falou. Vai aos poucos, tenha paciência. Que a tua recuperação pode acontecer mais rápido do que tu imaginava. Feliz, rapaziada, feliz. Tô voltando praticamente sem dor hoje. Vou tentar dirigir com esse... Com a câmera aí onde ela tá. Se ficar aí, vai ser fueda. E, cara, tô feliz, bicho. Tô feliz. É bom voltar a treinar normal, assim, sabe? Te dá vontade de treinar. Hoje mesmo, porra, eu tava faceiro. Eu já peguei mais peso do que eu peguei nesse treino, já. Só que só pelo fato de eu ter evoluído do primeiro treino pra cá, né? Nesse último tempo, com estrutura, né? Com o treino do Jaime e tal. E certinho. Cara, é outra parada, assim. Tu repetir o mesmo treino de um tempo atrás e ver que ou foi muito mais fácil, ou os movimentos se encaixaram mais, ou você pegou mais peso, você conseguiu fazer com mais repetições. Tudo isso é sinal de progresso. Pode ser que, visualmente falando, não tenha mudado tanto, mas, cara... Caralho, não foi comigo. Pode ter certeza... Pode ter certeza que, em questão de performance, tá ligado? Eu mudei. E que isso se reflete no visual, né, cara? Então, porra, excelente, excelente. Tô muito feliz. E é isso, né, velho? Pra muitos aí pode ser pouca coisa, né? Fazer em um mês depois, sei lá, dois, três quilos a mais, cinco quilos a mais no exercício, pode parecer pouco, né? Mas, cara, ainda mais pra nós naturais, de verdade. Isso aí é muita coisa, bicho. Muita coisa, muita coisa. Porque quem tá usando o suco... Inclusive, tem um amigo meu que começou a usar agora. E ele chegou em pesos que eu faço, tipo assim, em meses, tá ligado? Fico irritado? Claro que não, velho. Eu sei que isso é normal, cara. Já tô acostumado. Dá vontade de usar o suco? Já deu mais, mas não dá. Não dá mais, tá ligado? Porque eu sei que é só parar ou diminuir a dose que o progresso vai parar. E pra mim é... Eu não sei que aconteça uma lesão, igual aconteceu agora. Ou me subnutra. Não vai acontecer isso, né? Eu posso demorar pra evoluir. Mas eu sei que eu vou continuar evoluindo, tá ligado? Ainda mais agora, com o treino mais estruturado, que o Jaime passou certinho. Anotando as cargas bonitinho. Coisa que eu fazia antes e eu deixei de fazer, né? Por sei lá por que diabos. Enfim, focando numa coisa só e seguindo, né? E sobre a mobilidade, cara, é algo que mudou completamente, assim, as coisas. Porque eu não fazia direito, sabe? E muitos dos movimentos que na primeira vez, quando eu comecei a alongar, eu... Pô, não sinto mais dor, tá ligado? Eu vou mais longe, eu tenho mais força, eu tenho mais mobilidade, de fato, sabe? Então, pô, é... Tô feliz demais, sabe? Porque eu tô, de fato, evoluindo de novo. E tô aproveitando pra comer um pouquinho mais também agora no inverno, né? Não tanto assim, porque quando o cara começa a comer um pouquinho mais, o que que acontece? A fome diminui, né? E eu já falei pra vocês, desde que eu parei de correr todo dia de manhã, coisa que eu nunca mais tinha deixado de fazer na vida, tipo assim, eu peguei o hábito, sabe? Eu tinha que fazer um cardio intenso de manhã. Intenso, entre aspas, né? Mas era intenso, era corrida. Eu parei de fazer isso, faço meu cardio depois do treino, ou depois que eu volto pra casa, levo os cachorros pra caminhar, né? E parei de correr, a minha fome diminuiu drasticamente, tá? O que é bom pra manter, né? E, na verdade, é bom pra tudo, porque... A não ser que tu queira ganhar muito peso, tá ligado? Mas, pra mim, tá de boa, eu tenho facilidade pra ganhar gordura, né? Então, eu tenho que controlar as coisas. Então, excelente, tá? Eu tô comendo um pouquinho mais, tô me forçando a comer um pouquinho mais, mais carboidrato, evitar tanta gordura assim, né? Apesar de que eu como, às vezes, né? Quando sobram-me calorias, como sim. Tipo, maionese, coisas um pouco mais gordurosas, carnes, proteínas mais gordurosas, né? Tipo, carne contra filé, entrecô, às vezes, na minha escolha de proteína, né? Que é muito mais saboroso, obviamente. Mas tem mais gordura e mais caloria, né? Mas como agora eu posso, é de boa, tá ligado? E é isso, velho. Vou pra casa e vou tomar um banho, ajudar a Amanda, que ela está se recuperando da cirurgia plástica dela. Pra quem não sabe, ela fez uma lipo, sim, ela fez uma lipo. Lipo da Virgínia. Beleza! Valeu, abraço, até daqui a pouco. O almoço vai ser uma marmitex. Esqueci de especificar o frango pra ser o grelhado. No delivery eles mandaram isso aqui. Vou comer metade, senão extrapola muito a gordura, né? Mas é isso aí. Tempura de batata, um pouquinho de macarrão, farofa, feijão, salada, lá no fundo. E um ovo. Nem avisei, mas trouxe aqui a dona Amanda, peguei no bocejo. Faço todo mundo no bocejo. É, e trouxe ela aqui pra fazer a drenagem. Espera aí. Pronto. Fazer a drenagem. Drenagem. E aproveitei pra trabalhar ali, trouxe o computador. Meu, consegui fazer um monte de coisa, adiantar um monte de coisa. E é isso. A gente se vê na próxima refeccione. E bora pro lanchinho da tarde. Temos aqui uma dose de whey. Uma dose de Better Pb. Um pouco de leite desnatado, tá? Virou esse creminho. Aí eu vou comer com bisnaguinha, velho. Vou comer umas cinco, eu acho. E aí eu só mergulho. E... Fechou. E um pouquinho disso aqui também. Hum. Todos aqui cupom flex. GSUPLEMENTOS.COM GSUPLEMENTOS.COM.BR Cupom flex. BETTERPB.COM.BR Cupom flex. E a Vital, cara. Se você gosta de geleia com pouca caloria, tá? Sem açúcar. Eles vendem, tá? Mais barato do que no mercado, beleza? Eu uso cupom flex. 30% de desconto. E tem um monte de produto lá. Inclusive a veia que eu tô usando agora é de lá. Então eu já compro. 30% de desconto, né? E vai lá. VITAL.COM.BR Cupom flex. Beleza? Essa geleia é muito boa, bicho. Porque é só carbo praticamente. Bom demais. Hora do jantar. Fui buscar as meninas agora na escola. E elas estão lá em cima tomando banho. E eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma alcatra. Tá congelada. Eu, óbvio, que prefiro fazer não congelada. Mas também funciona, tá? E um hambúrguer que sobrou de uma hamburgada que a gente fez no final de semana aí. Pra Amanda, tá? E aí comer com pãozinhos que também estavam congelados. Dica. Congelam as coisas que elas ficam mais frescas, tá? E vou botar aqui. Já tô pré-esquentando o airfryer. Vai ficar 10 minutos de um lado, 7 do outro. Tá? Vi isso aí no TikTok. Fiz algumas vezes. Funciona pra caramba. É mais gostoso quando a carne não tá congelada. Mas congelada também funciona, tá? Então eu boto só um pouquinho de azeite de oriva por cima. Dá uma chonchablau aqui. Eu vim na recente. Não sei se fazer sem também funciona. Mas ajuda, né? Pronto. Temos aqui. Dei uma subida. Eita. Dei uma subida aqui nele. Ó. Não tá das melhores, ó. A gordurinha deu uma tostada. Vou virar agora aqui. E já mostro pra vocês. Barulheira é isso aqui, ó. Né? É, você é esse unicórnio aí. É verdade. Então já vou botar aqui, ó. Resolvi fazer com a carne. Um sanduíche de carne, velho. Um em cada. Esse aqui é o hambúrguer da Amanda. Caseiro. Fitness. E vou botar no airfryer. Que tá quase acabando ali. Ele já derrete. Pronto. Agora a Tia vai dar a salpinha. Viu como é quentinho? Fica uma delícia. Vou fazer o teste. Muito bom. Tá aí. Eu gosto assim. Resadinho. E aí eu finalizo com isso aqui, ó. Eu vi. Você quer um pedaço de carne também, filha? Não sei. Eu quero um pedaço de... Falome também. Fugou. Falome também, né, papai? Tá. Falome. Aqui, ó. Vai lá em casa. A Julia vai chegar lá. Vamos lá. Olha essa. Tô carona e a Julia. Olha isso aqui. Finalizando. Dá, dá, dá. Dá uma foto, mim. Ali é a sua foto. Dá uma foto. Dá um sorriso. Dá uma vinha foto. Nós três, vai. Todo mundo aqui, ó. Sorriso, ó. Mamãe também. Ali, ó. Sorriso, foto. Miau, miau, miau. Dudu também. Pega a bolinha. Tu tá querendo, é? Eu também. Aqui, ó. Eu quero, pai. Tá chorando? Diz tchau. Se inscreva no canal, fala. Aqui, ó. Manda inscrever no canal. Serena. Essa é mais. Tá bom. É isso. Finalizei os macros do dia. E é nóis. E a gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau.